Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso simulador bem bacana, eu vou passar uma notícia não tão bacana pra vocês Espero que vocês compreendam a produtora, tá? Bom, a gente, eu tinha falado pra vocês que eu ia voltar aqui no QG e a gente tinha pego aqui, né? Habilidades aqui de oficina, né? Então a gente poderia abrir a oficina aqui, certo? Só que eu vou pedir a gentileza pra quem comprou o jogo aí, não vir aqui no QG e não mexer no computador enquanto eles não arrumarem, tá? Eu peguei informações do pessoal que deixou no comentário aí que tinha coisa pra pegar aqui no QG Eu já vim aqui e já vi que tem essa caixinha aqui, onde tem algumas coisas guardadas Eu peguei só o analgésio que tava aqui, porque o resto, ó, a blusa que tá aqui, tá 46% A nossa jaqueta tá com 97%, ela vai se desgastando, né? O resto eu já tenho no caminhão e não tem muito espaço no caminhão pra guardar, tá? Então o jogo tá sendo atualizado, a galera tá passando feedback pro pessoal lá e o pessoal tá consertando os bugs Pode ver, ó, que o fogão da cozinha aqui sumiu, ó Não tá funcional, ó, antes funcionava pra gente colocar alguma coisa aqui pra gente assar Então até o fogão sumiu Então por gentileza, galera, esquece do QG, tá? Não entra aqui no computador que vai travar o seu jogo Beleza? Vai jogando, vai fazendo as missões Vamos guardando o dinheiro, né? Vamos pegando, fazendo o trabalho aí e guardando o dinheiro Pra quando tiver tudo pronto, tudo organizado A gente tá com bastante dinheiro aqui pra fazer o levantamento aqui do nosso QG E até mesmo comprar um caminhão, contratar um funcionário bem bacana Então fica a dica do Jão aí, tá? Não venha no QG Pode até vir no QG igualzinho que eu tô aqui Mas não mexa no computador, tá? É... Outra coisa muito importante também que a produtora mandou um e-mail pra mim É... Avisando a galera que comprou o jogo Pra deixar o seu feedback lá na Steam, tá? Então vai lá na Steam, galera No jogo, tem lá um grupo, né? Comunidade Entra lá e deixa o seu feedback Mesmo em português, tá? Pode, não precisa ser em inglês, não Ah, eu gostaria que tivesse isso no jogo Ah, achei um bug em tal lugar Ah, aconteceu um problema em tal lugar Assim como já avisaram que o computador do QG está com problema Tá? Então com certeza eles vão estar atualizando o jogo novamente O jogo tá sendo atualizado direto Por quê? Porque a galera tá passando o feedback e eles estão tentando consertar Então conserta alguma coisa Aparece outras, né? Então por gentileza Vá na Steam Na biblioteca do seu jogo Vá em comunidade lá do jogo E deixa o seu feedback O que vocês querem no jogo Ou se você achou algum bug Deixa lá onde que tá o bug Firmeza? Fica assim? Então fica a dica do Jão aí, hein? Vamos lá Vamos pegar um trabalhinho por aqui, ó Tem uma árvore quebrada aqui Eu não tenho motosserra A galera falou que pra cima da nossa Do nosso QG Tinha um lugar que venderia motosserra, né? Pode ser por aqui Não sei Eu vou ver se consigo algum trabalho Aqui, ó Eu acho que aqui deve ter Ó, aqui deve ter Ah, eu acho que é aqui mesmo Que a galera falou, hein? Aqui deve ter É... A motosserra Pelo menos é o que tava no comentário Então vamos lá Esquece o QG Esquece o QG, galera Por favor, hein? Depois não fala que o Jão avisou, hein? Vamos lá Vamos ali E a gente Ah, tem um amigo que falou assim Que eu esqueço de desligar a luz do teto, né? Mas, ó Não tem função, ó Eu aperto a luz, ó Ó lá Não sei se tá ligado Se não tá ligado Não clareia nada aqui, ó Tá vendo? Não parece on e off Parece, pô, cara Você desliga tudo Mas esquece de desligar A luz de dentro do caminhão O aperto não adianta nada Deixa eu ver É... Eu posso sair por aqui Posso sair por ali, né? Vamos sair por aqui Que é mais fácil Vambora Então essa gameplay Não vai ser muito longa É... Eu resolvi fazer essa gameplay rapidinho Só pra avisar vocês Sobre esse acontecimento Que tá tendo no jogo E pedindo pra vocês Paciência com o desenvolvedor, tá? Pra quem não sabe É... O desenvolvedor desse jogo É indie, né? É... Não é uma empresa gigantesca Então vamos ter paciência Com o pessoal, tá? Vamos ter paciência Com o pessoal Tá certo A gente comprou o jogo No caso eu ganhei, né? Mas vocês Mas isso ajuda A... A eles Terem iniciativa De tá sempre atualizando o jogo, né? Tá vendo que tá tendo compra O pessoal tá curtindo e tal Então... Foi desse jeito Que o ETS2 começou, tá? O ETS2 começou com 5 funcionários Hoje tem mais de 200 funcionários Então vamos ter um pouquinho De paciência, hein? Eu acho que é aqui, ó Vamos comprar a motosserra Que a gente já viu Que tem uma árvore caída ali No caminho, né? E como a gente vai pegar Outra viagem A gente não quer ter uma surpresinha No meio do caminho, né? Então vamos aqui, ó Foi um amigo que deixou Nos comentários Que pra cima do nosso QG Tinha lugar pra comprar A motosserra Então vamos consertar Vamos dormir E eu... E eu deixei a luz acesa O caminhão, né? Não pega nada Coisa rápida Vamos ver onde tem motosserra aqui Deixa eu ver Aqui, ó Ó Kit de ferramenta A gente já tem Limpador a gente já tem Kit de conserto de pneu Vamos comprar um Corrente a gente já tem Motosserra, ó Ah, e tem um tampão O tampão eu não vou comprar Porque... Ó Tem o negócio de colocar o pneu também, né? Então vamos comprar esses dois aqui Eu vou comprar o tampão Deixa eu ver se tem espaço Pra guardar lá no caminhão Eu acho que... Aqui poderia ter uma cabine Pra guardar... Ferramentas, né? Eles esqueceram esse detalhe Deixa eu apagar a luz aqui Pra não gastar a bateria Deixa eu ver se tá lotado aqui Eu acho que tá lotado Essas partes aqui, ó Aqui não tem como guardar mais nada Deixa eu ver, ó Não... Eita Eu perdi a chave? Ah, não acredito Deixa eu ver Ah lá Eu comprei uma chave Tá bugado Ah, sacanagem, ó Ah, Kit de ferramenta Não Não foi Kit de ferramenta que eu comprei, não Tá Vamos guardar aqui a bateria Vamos guardar o fuzil Não, o fuzil deixa Guardar o casaco Eu vou guardar esse analgésico pra cá, ó Guardar esse analgésico aqui Beleza E a gente tem quantos espaços? A gente precisa de dois, três espaços Eu vou guardar o fuzil Aqui, ó Aqui A gente sobrou três espaços É o que a gente precisa E eu gastei dinheiro de bobeira com o Kit ali Que vocês viram que eu cliquei e sumiu? Paciência, galera Bug acontece Então vamos vir aqui, ó Eu tinha comprado isso aqui, ó Kit de pneu, ó Então vamos comprar um Kit de pneu A motosserra E o tampão Tá Tem um negócio pro pneu ali Você tá vendo? Pra tirar o pneu Só que o pneu tá certo, ó Tirar giro com o pneu, ó Você precisa de reparo Ah, eu acho que aquela Aquela máquina gun lá Vamos ver? Vamos ver Deixa eu guardar as outras coisas aqui É um tal de entra e sai do caminhão Que eu vou falar a verdade pra você Vamos ver aqui, ó Tampão do radiador E Kit de pneu Não, Kit de pneu deixa Motosserra deixa Eu vou pegar o O negócio lá de De pneu Que é o gun, né Porque Se fosse pra consertar o pneu Com aquele Kit ali Ele ia falar que o pneu já tava É, poderia ser consertado, né Então eu acho que é isso aqui, ó Ih, tá com sono Eu acho que é isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Aí, beleza Vamos ver se é isso mesmo Ele vai falar que o pneu tá bom Se tiver ruim ele vai consertar Vamos ver aqui Ó, pneu não precisa de reparo Então tá certo Aqui é corrente E a galera falou assim Compra uma corrente Eu acho que é uma corrente só Porque aqui, ó A gente coloca corrente E aqui a gente arruma o pneu Se a gente arrumar o pneu Arruma todos os pneus Entendeu E pode ver que aqui Não tem posição pra arrumar, ó Tá Aqui também não Tá vendo, ó Se a gente vir desse lado aqui, ó Também não É só aqui, ó Pneu trazeiro E pneu trazeiro Então coloca a corrente aqui Eu acho que coloca a corrente Onde deve ser necessário colocar E arrumar o pneu Arruma todos os pneus Tá Então por isso que eu tô falando Que essa gameplay aqui É mais explicativa Eu tô explicando pra vocês Sobre o jogo, tá É Para comprar itens Aproximo da prateleira, tá Deixa eu ver o que o tio tem Pra vender aqui Frutas secas A gente já tá lotado aqui, ó Então A gente não precisa de mais nada Certo? Beleza, mano? Então tá aí, ó Corrente Pneu Certinho Vamos ver Ah Aqui tem um trailer ali Mas não tem Não tem um Um cara pra pedir missão, né? Vamos ver aqui no mapa Eu vou até desmarcar aqui, ó Essa opção que a gente tá E vamos ver Se a gente pega Trabalho Ó Aqui não tem É O que tem aqui É tudo Aqui Deixa eu ver aqui Hotel, ó Dormitório Legal, mano Aqui, ó Aqui tem uma fazenda, ó Carteira B Eu não tenho carteira B Aqui Carteira A, ó Vamos ver pra onde vai Ah, não mostra, né? Tem que ser Tá Então pra gente ver A gente vem aqui, ó Tá, meu trabalho Vamos vir aqui, ó Tirar todas as carteiras E pegar E aqui parece que tem Um, ó Aqui, ó Caçamba Bitoneira Deixa eu ver a distância Que é Nossa, é longe, hein? É lá do outro lado De cidade, ó Vamos ver um mais próximo Pra gente não prolongar Muito o vídeo Reciclagem Mais longe ainda Esse aqui Aqui Ah, aqui é perto, ó Pá, pá Pum Vamos pegar esse aqui, ó Paletes de bloco Tá? Então vamos marcar aqui, ó A qual deles que é Deixa eu chegar a câmera Bem pertinho aqui Dar um zoom, ó Que é esse aqui, ó Paletes de bloco Então vamos marcar Bem aqui nele, ó Aí Vamos lá Partiu? Take a down Bom, espero que vocês Compreendam o que eu estou Falando aí, né? E vamos colocar uma ideia Bem bacana nos comentários aí E... Não se esqueça De fazer o que eu falei, galera É pro nosso próprio bem, tá? Achou algum bug? Tem alguma sugestão Pro jogo? Vai lá na comunidade Da Steam lá E deixa lá A sua sugestão Em português mesmo, tá? Permesa? Vambora Vai, Jão Acelera essa bagaça aí, mano Tá pra cá Eu acho que a gente vai Passar na árvore, né? Ó, eu tô começando A ficar com sono Mas eu acho que dá Pra chegar lá ainda Antes de pegar a carga A gente dorme, né? Deixa eu ver Esperar o carro vir Esse carro é meio doidão, velho Ih, obstáculo na estrada Tá Pode ser deslizamento Pode ser a árvore, né? Vamos ver o que que rola Eu vou reto Que firme Ah, é a árvore, ó Como eu tô com a motosserra Eu posso parar aqui, ó Tá do outro lado Eu posso passar do ladinho aqui Posso Só que se eu pegar aqui Vamos ver como é que funciona a motosserra Se eu chegar aqui, ó Interagir Tá Bacana Eu posso bater foto, né? Então eu posso chegar aqui Vamos bater uma foto antes Assim, ó Vou vir aqui, ó Pra gente bater uma fotinha bacana Só falta eu tentar bater foto Porque a minha eu bati em mim, né? Aí é legal Bater uma fotinha assim, ó Tirar a campo aqui Um pouquinho mais pra fora Assim Aí Tá F1 Seguir o guia, né? Ele tá pedindo pra seguir o guia ali Mas não precisa Ó Sinta-se como lenhador Ande até a árvore E interage com ela Para É Vivenciar As emoções E o lenhador do Alasca Uhum Vamos Bater uma fotinha aqui, ó Foto batida Agora sim A gente vem aqui Desa o caminhão E vamos Vivenciar No lenhador Então, vai Aqui, ó F Amarvado, hein? Dá aquela giradinha, ó Dê a Dê a volta ao caminhão O lenhador É dançarino, mano Ele corta a árvore dançando Ai, Jesus Vambora Maior barato, hein, véi Jesus Ó, aqui Quando a gente tá com carga Tem que ir devagar Senão o caminhão dá aquela Dá aquela empinada, né? Aqui, ó Tá vendo, ó Essas descidas Essa subida Tem que ir de boa Como eu tô com o caminhão vazio Eu acho que ele não vai empinar, não, né? E o sono batendo 15 milhas por hora Já estamos chegando perto de cidade também, né? O tio não sabe se coloca a sexta Se volta pra quinta Resolve aí, tio Colocar o retrovisor virtual aqui, ó Temos que arrumar o caminhão Antes de... Ó, tem que... A gente vai arrumar o caminhão Vai dormir Pra depois pegar a carga Certo? Sempre faça... Faça isso, tá? Dorme Eita, pra cá Pra cá, pra cá Arruma o caminhão Dorme Depois pega a carga Nossa, que volta Que eu fui dar aqui, velho Eita, fechando os olhos Calma, tio Não vai dormir agora não, tio Ai, a plata Ó, a gente vai entrar aqui Combustível a gente tem A única coisa que eu achei é É que o combustível demora um pouquinho pra baixar, né? Quantas viagens a gente já fez com combustível cheio? E agora tá lá na frente Não é não? Vocês perceberam isso também? Que o combustível tá demorando pra baixar? Ó, tem um cara ali, ó Eu acho que é ele Tá pedindo pra gente entrar aqui, ó Ou é lá no outro? Eita, é ali, ó Tem duas entradas aqui Fala que é aqui, né, ó Mas eu não tô vendo ninguém aqui, ó Isso que é ruim do jogo, véi É lá naquele cara lá, tá vendo, ó? Vocês tão vendo? Que, ó, tem um cara ali E um cara ali, ó Eu tô achando que é no outro ali, ó Ah, não, é esse aqui, ó Não, tá falando que é pallet, né? Ele tá falando que é pallet, né? Vamos lá no outro lá primeiro E ali, ó É... É carga de baú Eu acho que é nem esse aqui, ó Primeiro eu vou ver se a carga é aqui, né? É, mas aqui não tem... Ah, aqui, ó Pallet É esse aqui mesmo Então vamos Desligar o caminhão aqui, ó Desligar a luz O que que é esse aqui? Esse aqui é sair... Legal, sai do caminhão por ali É esse aqui mesmo, ó Esse aqui é o caminhão de pallet Então vamos lá Vamos arrumar o caminhão primeiro Vamos vir aqui Eu acho que eu tenho tudo na mão, né? É... Filtro Beleza, tá consertando Reparo no filtro Fusíveis Você precisa do fuzil... Ah, o fuzil tá lá dentro do caminhão Óleo Ó, precisa um pouquinho de óleo Beleza Líquido e arrefecimento Precisa um pouquinho também Aí, beleza Radiador precisa ser consertado? Precisa Então vamos consertar aqui, ó Beleza, 250 pontos Estamos ganhando Estamos ganhando É... Líquido e arrefecimento certinho e tal O que que é aquele ali? Motor Você precisa de kit de ferramenta para fazer isso Ah, tá tudo guardado ali, ó Pera aí Bateria não precisa ser colocada Então eu preciso do fuzível Vamos pegar o fuzil e o kit de reparo, né? Que eu não tô com ele aqui na minha mão Deixa eu vir aqui, ó Cadê? Aqui Tecido, pila e lanterna Kit de pneu? Não Tá aqui embaixo Então a gente pode guardar esse kit de pneu, ó Fuzível a gente pega Vamos pegar primeiro esse kit de ferramenta Vamos guardar essa gun aqui, ó Que é o pneu, né? Motosserra a gente anda Bateria Filtro de ar O resto a gente anda com ele Beleza Vamos lá agora Tomar o motor E ver se os fuzíveis estão certos Deixa eu ver aqui Fuzível Você precisa ter fuzível pra fazer isso Ou é, mas eu peguei Ah, eu guardei o fuzível, galera Não acredito Eu guardei o fuzível Ah, Jão Você é um cabeção mesmo Vamos aqui, motor, vai Aí, beleza Trezentos pontos, fi Eita Você vê quanto que a gente subiu aqui De pontuação? Ó, caminhoneiro Ó Já temos um ponto pra gastar aqui, ó Como a gente aumentou a oficina A gente pode aumentar aqui Personalização e borracharia Eu vou aumentar a borracharia E depois personalização Ou personalização primeiro Vou aumentar a personalização primeiro Pra gente ver Se vem algum decalque no caminhão, né Vou aumentar ele aqui, ó Aê Beleza Deixa eu colocar esse A gente usou o kit de ferramenta pro motor, né Deixa eu só fazer uma troca aqui Rápida Que é isso Ó Todos os fuzíveis estão bons Beleza Então agora é só a gente dormir Bater aquela sonecona Aqui, ó A fome já tá mais ou menos, né Agora são uma hora da manhã Dá pra dormir oito horinhas Descansar de boa Oito horas Dormir Levanta com a boca babando, né Aí, ó Beleza Ó, energia recuperada Só faltou a fome Bonitinho O resto tá de boa Tem comida aqui, ó Analgésico Comida Dez Dez dá pra gente comer Isso aqui Ó lá, o inventário tá vazio Por que que o inventário tá vazio Isso tava cheio Ah, tá Então dá pra comer um desse aqui, ó Beleza E depois a gente compra mais na estrada, tá Pode pegar mais uma comida aqui, ó Aquela pizza lá enche muito, tá Eu não quero encher muito agora, não Aí, beleza Tranquilão Sossegado É só pegar a carga E viajar Vamos vir aqui, ó E vamos ver se a carga é aqui mesmo Vamos vir aqui Colocar uma ideia com o tio aqui E é ela É ela mesmo, ó Bloco de paletes, tá Então, só pegar aqui, ó Beleza Encaixar ali E fazer a nossa viagem Só que Eu vou fazer essa viagem Na próxima gameplay Conforme falei pra vocês Foi mais pra dar explicação Pra vocês aí Dos bugs Que tá tendo o jogo, né Pra vocês não passar Não passarem raiva, né Então Não vá no QG Pode ir no QG Vontade, galera Andar lá Não pega nada Só não mexam No PC Tá Só não mexe No computador Que vai te lavar o seu jogo Você vai passar raiva Vou só arrumar esse caminhão Aqui, ó Pra gente engatar Fazer a entrega Aí, beleza Vou até desligar ele Que a gente não vai fazer viagem agora Só encaixar ali o esqueminha, né Pá Encaixa aqui Merga o pezinho Beleza E coloca as mangueiritas O certo é colocar do lado de lá primeiro, né Pra ele não ficar com o braço cruzado aqui, ó Eu acho que deveria pegar essa aqui primeiro, ó Ele enfia a cabeça dentro da mangueira ali, né Aí, ó Todos os cabos conectados Certinho Só sair e fazer viagem Bom, isso aí Espero que vocês tenham curtido Vamos colocar uma ideia bem bacana aí nos comentários Eu tento responder vocês na medida do possível E a gente se vê aí na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E aí Tchau